Na Operação Ágata 2, além de proteger a fronteira sul do país, a Força Aérea Brasileira também leva atendimento médico para municípios como Joia, a mais de 400 quilômetros de Porto Alegre. Aqui, uma equipe com dois médicos e dois dentistas trabalham em comunidades rurais. É uma população muito carente, que tem dificuldade imensa de ter contato com o médico, onde a população tem contato poucas vezes no mês com a equipe médica, odontológica. E é uma população que trabalha muito na lavoura, população que tem muita carência de atendimento, inclusive de medicações. Famílias inteiras aproveitaram a missão da FAB e fizeram fila no posto de saúde. Sim, é bem interessante o trabalho e o pessoal está colaborando e nós realmente ficamos bem agradecidos e satisfeitos com o atendimento que estamos tendo aqui. Em geral, o trabalho da Força Aérea é magnífico. Além do atendimento pediátrico, as crianças também receberam atenção na escola, onde aprenderam a escovar os dentes. É um trabalho que a aeronáutica realiza com uma certa frequência e aqui nós estamos desenvolvendo um trabalho tanto preventivo com as crianças, técnicas de escovação, palestras. E temos atendido também a população adulta com atendimento mesmo odontológico. E a ideia é chegar numa comunidade onde a situação não é tão favorável e a aeronáutica vem com esse intuito de querer contribuir com essa população, com essa comunidade mais carente. Em apenas seis dias, equipes da Força Aérea fizeram mais de 1.100 atendimentos e 11 palestras educativas em municípios do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul, todos na região de fronteira. Então a gente está muito satisfeito, muito alegre pela força que a Força Aérea está dando para nós de vir aqui no nosso município, ampliar esse atendimento na área da saúde e também com certeza ver também as nossas dificuldades, que vai nos ajudar muito. A missão também é motivo de orgulho para os médicos. O trabalho é muito gratificante, porque são pessoas que necessitam muito desse tipo de trabalho e quando a gente chega e oferece condições e oportunidades para que elas possam realizar alguma coisa, a emoção das pessoas, o agradecimento que eles têm pelo nosso trabalho é uma situação muito gratificante para nós militares que vivemos até essas regiões. Muitos dias a gente, tchau! Muitos dias a gente, tchau! Muitos dias a gente, tchau!